Olá, pessoal! É com extrema felicidade que estamos hoje aqui no bate-papo sobre acupuntura e cuidados paliativos. E, para isso, temos aqui o nosso professor Wagner e os nossos convidados. Eu vou pedir para que eles se apresentem. Em primeira mão, eu quero também agradecer a presença dos dois e vou passar a palavra para os especialistas aí para eles se apresentarem. Olá, gente! Eu sou o Virgílio Estrela, sou fisioterapeuta, pós-graduado em acupuntura, especialização em cuidados paliativos e também é um imenso prazer estar aqui com vocês batendo esse papo e falar um pouco mais sobre cuidados paliativos, tirando dúvidas. E é isso, gente! Olá, eu sou o Thaís, sou fisioterapeuta também, pós-graduado em acupuntura e cuidados paliativos. Também estou bem feliz de estar aqui com vocês e agradeço o convite. Eu sou o professor Wagner, sou acupunturista, sou fisioterapeuta e hoje eu vou matar uma grande curiosidade aí, professor Danilo, que é esse bate-papo sobre colegas acupunturistas especializados em cuidados paliativos. Nós, como acupunturistas, de vez em quando temos alguns pacientes, eu já tive alguns pacientes de cuidados paliativos, julgo eu que era um cuidado paliativo, vou aprender hoje aqui com vocês, mas já tive pacientes com câncer em fase terminal e tive a oportunidade de ofertar acupuntura para esses pacientes. Foi uma experiência boa, mas enfim, hoje a gente vai aprofundar esse papo e saber de mais detalhes. O interessante, rapaz, é que essa é uma dúvida comum. As pessoas não sabem identificar, inclusive os próprios profissionais de saúde. Mas para isso temos aqui os nossos convidados e aí eu quero começar, Thaís Vigílio, perguntando a vocês o que é o cuidado paliativo? Qual é a definição de cuidados paliativos? Bom, realmente existe uma confusão nesse entendimento sobre a definição de cuidados paliativos, isso é bastante comum. Então, os cuidados paliativos é uma assistência oferecida por uma equipe especializada que visa aliviar o sofrimento, a dor e tantos outros sintomas apresentados pelo paciente. É um cuidado que é ofertado para o paciente, para os familiares e seus cuidadores. E interessante e importante a gente falar que esses sintomas, eles podem ser de origem física, espiritual, psicológica ou social também. E oferecer cuidados paliativos não significa dizer que não tem mais nada a ser feito pelo paciente. Significa que o paciente tem uma doença crônica grave, ameaçadora de vida e que bom que existe uma equipe de profissionais para tratar esses sintomas, para aliviar o sofrimento, para acolher e para cuidar desses pacientes. E, por consequência, oferecer mais qualidade de vida. Isso é extremamente importante, dar qualidade de vida no momento final. A gente pensa em qualidade de vida em vários momentos da vida, no momento do parto. Se fala muito em humanizar o parto, porque não humanizar numa situação dessa. Mas quem foi que teve essa ideia brilhante? Quando foi que começou isso? Bom, a história de cuidados paliativos é um pouquinho comprida, mas eu vou tentar resumir para vocês. Desde a Antiguidade, da Idade Média, na época das Cruzadas, os mosteiros, eles abrigavam e cuidavam de pobres, de doentes, dos leprosos, dos órfãos. E esse cuidado, ele já era baseado na filosofia dos cuidados paliativos. Em 1842, o termo hóspede, ele foi aplicado pela primeira vez a um lugar dedicado às pessoas que estavam morrendo. Daí, eu acredito que existe, assim, essa relação, né? As pessoas geralmente sempre confundem cuidados paliativos apenas com o final de vida do paciente. E a partir dessa aplicação do termo hóspede, foi criada uma rede de hóspedes em Nova York, em Londres, na França. E em 1967, Cicely Saunders, que é uma grande referência para os profissionais que se especializaram em cuidados paliativos, a gente ouviu muito sobre ela durante a especialização da gente, enfermeira, assistente social e, logo mais, médica, ela fundou o St. Christopher's Hospice, em Londres. E, a partir daí, ela é considerada a fundadora do movimento Hospice Moderno. No Brasil, em 1990, um professor chamado Marco Túlio, ele começou a plantar algumas sementinhas dos cuidados paliativos, a partir da criação de cursos, de atendimentos, também baseados ainda na filosofia dos cuidados paliativos. Em 1999, o Inca, ela realizou o primeiro evento em cuidados paliativos. Em 2000, o Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo iniciou os atendimentos de cuidados paliativos na assistência domiciliar e, mais à frente, inauguraram alguns leitos no hospital. Em 2002, o SUS implantou a prática dos cuidados paliativos na oncologia. Em 2005, ocorreu a fundação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. E, em 2012, ocorreu a certificação dos primeiros médicos do Brasil. Então, a partir daí, os cuidados paliativos, os serviços de estudos de cuidados paliativos só foram crescendo à medida que outros profissionais da área de saúde foram se especializando, foram criadas novas pós-graduações, cada vez mais aumentam o número de cursos em cuidados paliativos. E é isso. Um resuminho, basicamente, é isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Ó, Wagner, a gente que trabalha no SUS, eu mesmo não sabia que existia esse cuidado, essa formação, não. Essa formação, não. É um setor especializado em cuidados paliativos no SUS. E é uma coisa recente, né? Eu não tinha conhecimento, não. Eu não tinha conhecimento. No âmbito do SUS, não. Estou sabendo agora, tá? Recentemente, em 2021, o ano passado, em setembro de 2021, foi que o Cofito, ele divulgou uma resolução em que ele reconhece os cuidados paliativos como área de atuação da fisioterapia. Então, de fato, é um reconhecimento, é um espaço dado para a gente super novo. Se a gente for ver as datas de implantação aqui no Brasil, a partir de que ano os cuidados paliativos foram iniciados, aqui realmente é super novo. Thaís, o termo cuidado paliativo, ele está necessariamente atrelado a uma doença irreversível que vai levar o paciente à morte, independente de tempo, ou não? Não necessariamente. Importante você perguntar isso, porque dentro da definição dos princípios dos cuidados paliativos, o ideal é que a assistência seja iniciada de forma precoce. Então, um paciente que ele recebe um diagnóstico grave, crônico, que coloca a sua vida em risco, ele já inicia um tratamento, mesmo esse tratamento sendo com o objetivo de cura desse paciente, o paciente pode curar, a gente pensando em um câncer, por exemplo. Ele recebe o diagnóstico do câncer e ele pode ser acompanhado pelo seu oncologista e, paralelamente, acompanhado pela equipe de cuidados paliativos. Então, o ideal é que os cuidados paliativos sejam iniciados o mais precocemente possível, independente da fase de evolução de doença. Então, a gente atende o paciente desde o seu diagnóstico e, se o desfecho realmente for a morte desse paciente, a gente vai acompanhar até o fim de vida desse paciente. Mas não necessariamente está relacionado apenas àquele paciente que está em fase final de vida ou que tem uma doença que não tem mais cura, que vai ter o desfecho de morte mesmo. Não, desde o início, mesmo na fase modificadora da doença, a gente já pode atuar assim. Maravilha. Professor Danilo. Eu? No âmbito do SUS, no seu trabalho lá no SUS, o seu trabalho é parecido com o meu, né? Eu trabalho na Unidade de Saúde, não, o USF, né? É um PSF. E você trabalha numa UBS, né? Não é isso? Não, hoje eu estou na média complexidade, no Centro de Referência de Fisioterapia. Então, assim, eu já tive muitos pacientes e sempre tenho terminais de câncer e que eu tenho a oportunidade de atender lá no meu trabalho como fisioterapeuta e como acupunturista. A não ser se você já teve essa experiência. E, às vezes, as experiências que eu tive, assim, eu me senti limitado. Eu me senti limitado por falta de logística mesmo, né? De material, né? Falta de material. Você sabe que a minha realidade é que você tem uma realidade melhor, né? No município que você está, você tem uma realidade melhor. Eu tenho bastante dificuldade quanto a isso, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer em alguns pacientes auriculoterapia, e até por uma questão, uma decisão minha mesmo de utilizar o material que não tinha lá, as agulhas, e fazer. E eu percebo, sem ser um especialista como os meninos aí, eu percebi o quanto faz a diferença, né? O quanto faz a diferença para que a pessoa parta sem tanto sofrimento, né? Sem tanta agonia. Um dos grandes amigos que eu tenho hoje, eu conheci ele atendendo a mãe dele na fase final de um câncer de pâncreas. E a gente ficou amigo. A gente ficou amigo, porque o alívio foi tão grande que eu dei para ela, consegui dar para ela com acupuntura sistêmica, que a gente ficou amigo. Ele falou, cara, eu vou ficar seu amigo, porque o que você fez por minha mãe, dinheiro não vai pagar o que você fez por minha mãe. E eu lembro bem que a paciente, ela faleceu, é complicado falar isso, né, Thaís? Como é que fala isso? Ela faleceu com mais conforto, né? Não sei como dizer isso, né? Mas eu senti que ela foi com mais serenidade. Isso, Wagner. Realmente, você deu conforto no momento que mais ela precisava. E, quando você fala de ferramenta, eu acho que você usou sua melhor ferramenta. Você. Você esteve ali para apoiar, né? Dar subsídio à mãe dele, dar conforto, dar apoio à família. E isso tudo é que é o diferencial do profissional com o familiar naquele momento de partida, de finitude. Então, isso, eu acho que é a maior ferramenta que nós profissionais temos, né? Quando estamos perto daquele paciente que a gente vem acompanhando dia a dia e que chega um momento que ele tem que partir. E ali demos todo o suporte familiar, né? O apoio a cuidadores, a equipe, enfim. Toda aquela equipe que participou dos cuidados. Aí eu vou aproveitar aí para fazer esse gancho aí. Vocês levantaram a bola para mim para fazer uma pergunta. Então, digam para mim, na sua prática, como é que você sente o papel do acupunturista no cuidado paliativo? Qual é o papel do acupunturista? A gente, falando de ferramenta, né? De técnica que a gente tem a oferecer, eu vejo a acupuntura como uma técnica bem completa. Nesse momento, né? Nesse perfil de pacientes. Como já foi dito anteriormente na definição de cuidados paliativos, a gente cuida do paciente de forma integral, né? Então, o papel do acupunturista é exatamente isso. É cuidar do paciente de forma integral. Já que com a prática da acupuntura, a gente consegue controlar sintomas, a gente consegue tratar aquilo que o paciente está se queixando. E a gente consegue abraçar queixas, não apenas físicas, mas também voltadas para questões psicológicas. psicológicas, por exemplo, a acupuntura também trata depressão, ela trata ansiedade, a acupuntura vai tratar os efeitos colaterais de um paciente em oncologia, a acupuntura vai tratar uma constipação, uma diarreia, a acupuntura vai tratar diversas coisas, não apenas dentro da dimensão física, vai muito mais além. Então, o papel do acupunturista é dar esse suporte, é de fato controlar sintomas, aliviar o sofrimento do paciente. Eu vejo assim. Professor Danilo, me permita, me permita contar aqui um caso que eu me lembrei de uma paciente com... Outra casa é a melhor parte. É o que eu bem sei fazer, né, irmão? É, aí tem estrada, eu lembrei aqui de uma paciente que apareceu no consultório com câncer de mama em fase final, os médicos mandaram pra casa, não tinha, segundo os médicos, não tinha mais o que ser feito e foi pra casa pra, né, aguardar o desfecho junto com a família e eu fui chamado, né, primeiro ela foi lá no consultório, depois eu fui atender ela em casa, era bem pertinho lá do consultório, bem pertinho, e tava numa situação muito ruim pra deslocar, então eu fui atender em casa, era muito pertinho de lá. E a paciente fazia exames de sangue semanalmente, toda semana fazia exame de sangue, e você sabe que eu sou curioso com exame de sangue, né, trabalhando com com o doutor Adolfo, aí a gente fica, né, vezeiro de exame de sangue, então... Aí eu olhava, eu me lembro bem que eu li o primeiro o exame de sangue dela, e vi lá os marcadores hepáticos com valores assim, absurdos, tipo, TGO, TGP, 1300, 1500, surreal, né, altíssimo, meu amigo, altíssimo, e comecei a tratar essa paciente com acupuntura, com acupuntura, e na semana seguinte, o TGO e o TGP caíram pra faixa de 700 a 800, quase a metade, aí eu mostrei a Adolfo um exame de uma semana e um exame da outra semana, Adolfo se espantou, ele falou, como você fez isso? O que você fez pra você mudar essa... Tudo bem, continua ruim, né, muito ruim, TGO e TGP de 800 é muito ruim, e continua sendo um estratosférico, mas reduziu a metade, ele falou, ela melhorou? Eu falei, melhorou, melhorou a mobilidade, melhorou a CIT, reduziu um pouco a falta de ar, melhorou a náusea, melhorou, ele falou, não pare de fazer, continue fazendo, e eu continuei fazendo, e os valores foram baixando, e ela foi melhorando, e a paciente vira pra mim um dia e fala assim, eu posso ir no porto da Barra dar um mergulho? Eu falei, deve, deve, vai lá, ela melhorou muito a mobilidade, cara. Então, por alguns instantes, pra você ver a força da acupuntura, por alguns instantes, eu até tive assim, esperança, sabe, falei, cara, será que vai acontecer alguma coisa surreal? Né? Será? e os familiares também me diziam, Wagner, ela tá melhorando. Falei, gente, eu sei que ela tá melhorando, mas eu acho que vai ter um limite, vai ter um limite de melhora, mas assim, cara, deram um mês e ela viveu três, entendeu? E nesses três ela fez um monte de coisa, ela foi à praia, ela foi a um centro espírita que ela queria ir, ela fez coisas que ela queria ir e eu acho que eu fui importante pra isso, né, velho? Foi muito bom isso aí, né? Você imagine, tava muito ruim, tava já restrita, com muita dificuldade, não sei se vocês, meninos, já passaram por essa experiência, né? Eu já tive outras experiências também, uma vez chegou um paciente na cadeira de roda com fase final de câncer de pâncreas, muito emagrecido, a barriga imensa e não tinha nem condição, eu não vi nem condição de fazer acupuntura nele, não senti, sabe? Substrato nele pra eu fazer uma mobilização com acupuntura e decidi tratar com fitoterapia. E esse paciente, ele viveu mais três ou quatro meses com a fitoterapia, tá? Consegui melhorar muito o edema das pernas, a cítica, incrivelmente melhora, incrivelmente melhora por um tempo, mas parece que chega lá na frente e a coisa vem de vez e, enfim, né? A gente, mas o que eu percebo é que os pacientes sofrem menos. Eu queria só falar uma coisa, quando você iniciou sua fala, você falou que o médico encaminhou a paciente pra casa, porque segundo ele não tinha mais nada a ser feito, né? E olha quanta coisa você fez pelo paciente, né? Então, sempre tem algo a ser feito, mesmo que seja assim, ah, vou fazer o possível, mas o possível já é muito que a gente oferece pro paciente. E isso é realidade, quando a gente mergulha, se doa pro cuidado do paciente, com a computura ou com qualquer outra técnica que seja, a gente consegue, sim, oferecer mais qualidade de vida pro paciente, o paciente sai de um quadro de fadiga muito grande, o paciente melhora, o paciente volta a fazer coisas que não tava fazendo mais, principalmente durante o tratamento daquela doença, então sempre tem algo a ser feito. Wagner, uma pergunta pra você, essa paciente que você acompanhou, ela tava ciclando ainda? Não, foi suspenso, né? Suspenderam absolutamente tudo e mandaram ela pra casa, não tava fazendo mais nada, apenas morfina, corticoide em alta dose, deixa eu ver o que mais que eu me lembre, eu acho que só, viu? Não lembro não, não tinha mais químio não, tinha não. Eu perguntei isso porque durante o ciclo da quimioterapia, a gente pode dividir ele em três fases, né? Que nós chamamos D1, AD7, AD8, AD14 e D21, dependendo desse sílico que ela faz. Quando ela recebe a quimioterapia, a gente marca a data e sete, oito dias depois, ela vai entrar num período chamado nadiematológico, que vai ter uma diminuição dessas células de defesa do corpo, né? Ela pode apresentar plaquetopenia, uma leucopenia, devido a esse ciclo, né? Que também vai vai ser diferente com relação a um paciente que cicla a 21 ou cicla a 30 dias. Então, assim, dentro desse período do nadiematológico que dura em torno de sete dias, a gente também pode definir nossas condutas com a cultura, né? Por exemplo, antes do paciente fazer o ciclo de D1 a D7, a gente pode tonificar o IN dessa paciente pra nutrir ela o máximo que a gente pode pra quando ela chegar nessa fase onde a gente chega o pico da quimioterapia, que é o D8, o D7, né? A toxicidade do medicamento vai gerar essas baixas de células, né? Deixando ela mais pra baixo, vamos dizer assim. Então, dentro desse período, a gente pode também começar a estimular com a acupuntura pra equilibrar esse calor, esse calor por excesso, né? Da quimioterapia durante a... Quanto a toxicidade que essa quimioterapia é colocada, né? Nesse paciente. E após esse D14, né? Que é o final do nadiematológico, a gente pode entrar já tonificando o yang, né? Aumentando a energia daquele paciente e tentando recuperar mais ele ainda pra ciclar e ter as novas... As novas fases da quimioterapia, né? Ele vai ciclar novamente e vai passar tudo aquilo novamente. Toda a minha experiência com acupuntura, com medicina chinesa, né? Pra pacientes com câncer, o raciocínio sempre foi esse, né? De combater o calor que se forma, né? Tanto pela quimioterapia, né? Que é um calor muito intenso e que vai gerar um calor profundo e manifestações do calor, vento interno, né? Aquela confusão toda. Como a evolução do próprio câncer que vai gerando ali um calor com mucosidade. É um paciente que usa, quando a gente faz fitoterapia mesmo, as ervas que nós utilizamos para cuidados paliativos, para que você drene umidade e calor, né? O paciente purga, esse paciente que eu falei mesmo do câncer de pâncreas, os familiares me relataram que ele estava com uma flatulência insuportável, que ninguém aguentava quando começou a utilizar as ervas. E ele teve algumas diarreias, entendeu? Com um cheiro extremamente forte. É o que as ervas fazem, né? E a gente faz isso também com as agulhas, né? E na fase final, depois de um processo desse de quimioterapia, todo esse bombardeio, não tenha dúvida que está tudo arrasado, o yin, o yang, a essência, o sangue, vai estar tudo danificado. Então, nós conseguimos agir com medicina chinesa em um nível de sutileza que as medicações convencionais não conseguem, nós conseguimos gerar fluido no corpo, gerar líquidos orgânicos, fazendo com que a pessoa urine. Então, você vê, quando a gente dá um comando de gerar fluido, você dá ciclo na urina e parece que a gente está dando um diurético, mas não a gente está dando um diurético, a gente está dando ciclo na água. Qual a medicação que faz isso? Não tem, né? Não tem. Ou você bota soro para dentro ou você dá um diurético, mas colocar soro para dentro não quer dizer que vai gerar fluido. Tem que gerar fluido corporal. É diferente de você hidratar. E a gente faz isso muito bem com medicina chinesa. E penso que esse poder da medicina chinesa seja o grande pulo do gato para tratar um paciente em cuidado paliativo, que é conseguir fazer essas coisas, esse princípio de tratamento que nenhuma medicação faz. Além do mais, vocês estão falando num aspecto totalmente meio que físico, né? Eu acho que a acupuntura ela perpassa tanto a melhora de todas as características físicas, né? Depois eu vou pedir que eles falem da experiência dele no controle, no manejo dos sintomas da náusea, de lesões de nervos periféricos, que a quimioterapia normalmente traz. Eu vou pedir eles para contar um pouquinho, mas a acupuntura ela traz, faz um conforto emocional, que é algo que impacta positivamente na, tanto na recuperação da doença, quanto na melhora dos sintomas, na aceitação também do, do momento que se está passando, e eu acho que isso traz um conforto não só para o paciente, mais para toda a família. E aí eu queria perguntar à Vigília e à Thaís o seguinte, como eles observam o papel da acupuntura, já que nos cuidados paliativos, normalmente os pacientes que a gente tem cuidados paliativos são pacientes oncológicos, a gente, de alguma maneira, a gente acaba falando muito da oncologia. Então, eu quero perguntar a vocês, meus amigos, na sua prática, na prática de vocês. Qual é o papel da acupuntura no sentido de controle de sintomas? Eu queria que vocês relatassem um pouquinho da experiência, da vivência de vocês no dia a dia, que eu sei que vocês atendem bastante pacientes. Conta aí um pouquinho como é, o que é que vocês têm percebido de efeito positivo, quais pontos vocês têm usado, para o sintoma tal, eu tenho usado o CS6 com efeito impressionante, enfim, passa aí a palavra aos amigos. Eu vou falar um pouco e vigírio da seguimento depois. Dentro da nossa experiência, como nós trabalhamos com equipe de cuidados paliativos, é muito comum os pacientes serem encaminhados para a gente quando já passou pelo médico, já foi prescrito o medicamento, a prescrição do paciente está lotada de medicamentos, de drogas, fora o tratamento quimioterápico, que o paciente já realiza, para controlar sintomas. Então, um exemplo, a neuropatia periférica, geralmente os pacientes eles fazem uso da pregabalina e muitas vezes não tem controle, muitas vezes e me arrisco a falar, na maioria das vezes, pacientes desenvolvem a neuropatia periférica e com o medicamento apenas que o médico prescreveu não tem controle. E aí vem para a acupuntura e com a acupuntura, com a laser terapia também associada à acupuntura, a gente consegue dar um alívio de reduzir os sintomas relacionados à neuropatia periférica do paciente. Então, resumidamente, existe uma solicitação para que a gente juntamente com a prescrição médica, com o tratamento farmacológico, a gente atue com o nosso tratamento não farmacológico e tente enxugar um pouquinho a prescrição desse paciente porque aquela a morfina, por exemplo, já está em altas doses. A gente tenta controlar um pouquinho de dor para a gente conseguir reduzir um pouco a dose de morfina. Então, como a gente trabalha em equipe, isso fica muito mais fácil porque a gente está no consultório ao lado do consultório do médico e essa comunicação ela é diária. Sempre que a gente precisa se comunicar com o médico, com o psicólogo, com a enfermeira, o profissional está ali do nosso lado para a gente conversar, para a gente discutir o quadro do paciente. Então, acho que isso facilita muito o trabalho da gente. Diferente de profissionais que trabalham de forma independente em um consultório, muitas vezes tem essa dificuldade de comunicação com a equipe que está acompanhando o paciente. Então, a nossa realidade resumidamente é essa e eu acho que isso facilita bastante. Aí, me permita só contar um caso aí, rapidinho, que eu lembrei de um paciente, paciente, pós-cirúrgico, câncer de mama, já tinha feito todo o tratamento cirúrgico, fez o esvaziamento axilar e estava fazendo aquele ciclo de câncer de mama, o AC, a vermelha e a branca. Eu não lembro, acho que era quatro da vermelha e doze da branca. e ela cursou com um enjoo muito forte, muito forte, foi prescrito na época vonal para ela e não estava controlando o enjoo. A irmã dela contactou a oncologista e que depois me ligou que aí eu comecei a atender ela em casa. E foi um controle assim, tão absurdo da parte da náusea que ela conseguiu suspender o vonal, parou de tomar. E no início dos sintomas de lesões de nervos periféricos, ela sem o laser, que nesse período eu não trabalhava ainda com laser, foi só a acupuntura. Só a acupuntura abortou a sensação que ela começou a ter de formigamento, de parestesia, de lesões de nervo periférico e assim, nos pacientes que eu atendi foi um resultado mais expressivo que teve. E agora, eu não tive esse contato com o médico de repente para falar com ele, olha, melhorou e vamos suspender o vonal. Ela suspendeu por conta própria, a paciente que suspendeu. Mas esse contato é extremamente importante porque facilita, né? Eu acho que esse é o nosso diferencial, né? A gente trabalha com equipe e tem todo o suporte ali envolvido. A gente tem acesso aos exames continuadamente. O paciente, antes de fazer o ciclo, ele faz os exames e a gente, pelo sistema, a gente verifica e aí dá ou não a condição da gente dar um apoio para a gente estar fazendo a cultura, né? Aquele paciente e suprindo a necessidade dele. Com relação a essas questões voltadas à enjôo, à náusea, nem sempre a gente pode analisar que toda a náusea seja uma inversão do estômago, né? Então, a gente pensa que nem sempre o CS6 com E36 vinha dar aquele resultado, né? Eu peguei uma paciente mesmo que a náusea dela, ela chegava para mim e falava assim, Virgílio, eu faço a quimioterapia, mas eu não sinto nada. Agora, quando eu sei a data, o horário da minha quimioterapia, no momento que eu vou chegando à clínica, eu tenho essa vontade. Aí, eu fiquei pensando, olha, já tinha tentado o CS6 com E36, não tinha melhorado, e aí, eu busquei dar uma olhada, que a gente poderia atuar nisso, e aí, eu comecei a trabalhar o indo o coração dela, e aí, ela melhorou pela ansiedade, só o fato de estar com a expectativa de chegar, sentir aquele cheiro, de ter aquela abordagem, de ver outras pessoas, tudo aquilo ali, gerava um desconforto para ela muito grande. E aí, a partir do momento que eu comecei a tonificar o IN, juntamente com o E36, o CS6, colocar outros pontos, ela realmente teve um resultado bacana. não podemos esquecer que o estômago ele é o órgão central e que tem ligação com tudo e para toda parte, né? Então, qualquer órgão pode influenciar o estômago, qualquer um. Na fitoterapia. Ela alimenta a terra, né, Wagner? É. Exatamente, ele é central, né? Ele é central. Uma terra rasada não tem como você plantar. Exatamente. um recurso que a gente utiliza na fitoterapia quando você sabe que é a inversão do T do estômago, que funciona muito bem, é bem fácil de fazer, bem barato, é gengibre. Fazer um suco de gengibre, não precisa ser forte, né? Pode ser um suco mais ralinho e deixa do lado do paciente, deixa a garrafinha do lado do paciente e pede que o paciente vá fazendo pequenos goles ao longo do dia. Não é para beber uma quantidade grande, e dando goles, pequenos goles. E isso funciona muito bem para a inversão do T do estômago, muito bem. Já ensinei a vários pacientes e sempre funciona, sempre funciona. Já falamos bastante aí da indicação da acupuntura para diversas coisas. Queria saber qual é o momento que vocês olham para o paciente, tanto o paciente oncológico quanto de cuidados paliativos, ou paciente de cuidados paliativos, paciente oncológico de cuidados paliativos. Quando é que vocês olham para ele e falam assim, não, esse paciente aqui não dá para fazer a acupuntura. Aqui tem contraindicado. Quais são os sintomas, as características, quais exames que você olha, o que é que vocês fazem para perceberem nesse paciente que aqui não dá para fazer a acupuntura? Ah, sim, Danilo. Como a gente passou para vocês, toda vez que a gente vai atender o paciente, no nosso dia-a-dia, a gente tem a possibilidade de acompanhar esses pacientes através dos exames. Então, quando a gente percebe que o paciente apresenta uma plaquetopenia, uma leucopenia, a gente tenta não utilizar as agulhas e aí eu parto para o uso de laser-terapia, para minimizar o impacto daquela baixa de plaquetas ou mesmo uma baixa da imunidade, isso vai repercutir diretamente na questão fisiológica dele. Às vezes, o paciente até desmarca a sessão, porque ele não tem nem condições de ir até a clínica. Então, a gente implementa uma uma terapia, às vezes, à distância. Pede para o paciente fazer uso de até mesmo alguns chás para melhorar esse calor, diminuir esse calor interno, como o chá de hortelã, que ajuda também a diminuir. Wagner falou muito bem sobre o gengibre. e a gente pede também alguns pacientes para trazer na sua convivência diária com os familiares um momento que possa trazer para eles calmaria, tranquilidade, para que eles, naquele momento que percebem que o tratamento está impactando bastante na sua vida diária, eles possam superar e poder sair daquela condição e voltar para a clínica fazer o tratamento ou fazer a quimioterapia. E muitas das vezes o paciente termina deixando de fazer o ciclo por conta dessas baixas de células que ocorrem devido à toxicidade da quimioterapia. Danilo, eu percebo assim, não só paciente oncológico, mas às vezes idoso, a gente vai atender um idoso muito fragilizado e que você vê que você não tem ali substrato para você fazer uma mobilização mais forte. Você não tem como mover ti, mover sangue se ele não tem ti e sangue. E o ti que a gente move na acupuntura é o ti que está nos meridianos, é o ti que está nos canais. Então, a gente move muito. O yuan ti, o ti original e o yin ti, o ti nutritivo que está ali correndo nos canais. Então, tem que ter eles, é o princípio de movimentação e de mobilização da acupuntura que você tenha ti e você tenha sangue, especificamente esses tipos de ti. Então, não é só paciente oncológico, tem pacientes que estão muito fragilizados em situação de fraqueza extrema, após uma doença respiratória, uma internação, uma UTI, que realmente não dá para você fazer uma mobilização mais forte. Eu acho que o laser entra bem nisso, fazendo uma coisa mais reguladora, mais tranquila, sem tanta ostensividade. E a fita também está usando bem, indo bem devagarzinho. Se pesar a mão, vai ser pior do que a acupuntura com agulha. Então, eu sinto isso. Eu percebo quando dá para ter resultado e quando não dá e na hora que você põe a primeira agulha também, você sentiu dificuldade de pegar o deti e você já sabe que vai ser duro. vai ser duro, vai dar trabalho. Então, é melhor esperar um pouco e tentar outro caminho. Isso. E pensando nos nossos pacientes não apenas como paciente oncológico e se for oncológico também estar dentro do que é feito, os cuidados paliativos são divididos em fases, baseados na fase de evolução da doença, de progressão de doença do paciente. A gente tem o estágio de terminalidade, a gente tem a fase final de vida e a gente tem a fase ativa de morte. O estágio de terminalidade, o paciente quando ele recebe o diagnóstico de uma doença atônica grave que ameaça a vida, muitas vezes uma doença que já está um pouco mais avançada, tem pacientes que recebem diagnósticos, quando a gente pensa em câncer, por exemplo, no estágio mais avançado. Esse paciente já se encontra em um estágio de terminalidade. Quando o paciente passa a piorar, a doença vai progredindo, o paciente aumenta a frequência de internações, aumenta a frequência de eventos que cada vez mais debilitam mais o paciente, como infecções, infecção urinária, infecções expiratórias, o paciente já está numa fase final de vida. E a fase ativa de morte, ela dura em torno de 48 horas. É o paciente que já tem os sinais já reduzidos, o paciente já reduz a expressão arterial, o paciente já tem queda de saturação, o paciente já apresenta sinais de que já está bem próximo da finitude, é tanto que geralmente dura em torno de 48 horas. Nessa fase ativa de morte, a gente geralmente, a gente não aborda o paciente com acupuntura, a gente não cuida do paciente com acupuntura, porque é uma fase que o paciente quase não tem energia nenhuma, o paciente já está, é aquela vela que está se apagando, o paciente já está mais debilitado, então é uma fase que de fato, na minha prática, eu não atuo com acupuntura, a gente utiliza outras técnicas, já que em todas as fases, mesmo na fase ativa de morte, mesmo na fase final de vida, mesmo um paciente já muito debilitado, a gente sempre tem algo a oferecer para o paciente, então tem alguns momentos a gente abre mão da acupuntura e vai por outros caminhos para beneficiar o paciente. Então, eu ouvindo alguns artigos e falando sobre essa questão da fase final, ativa de morte, algumas pessoas, alguns autores estavam falando sobre o uso dos vasos maravilhosos, para você resgatar aquela última energia daquele corpo, tentar puxar o máximo daquela reserva, para até mesmo dar um pouco de, segundo eles, dando um pouco de consciência àquele corpo, aquela mente e poder se expressar até o final de vida. Não sei se o que vocês acham sobre isso, Danilo e Wagner, sobre esse resgate da energia dos vasos maravilhosos, naquele momento que o paciente realmente está numa fase final de vida. O vaso extraordinário, o seu principais papel é ser esse reservatório de energia mesmo. Faz sentido, porque já que ele tem esse... Mesmo que esse reservatório não esteja no seu ápice, eu acredito que não esteja, já deve ter sido consumido também, assim como a energia dos vasos principais. Se ele tem disponível, que ele utilize para o melhor conforto nessa fase de final da vida também. Nunca tinha pensado nisso. Eu utilizo bastante... Eu utilizo bastante vaso extraordinário no meu dia a dia, não só nessa condição apenas, mas, inclusive, para a náusea, para você conseguir ter um êxito na náusea, o Chong Mai é uma ótima opção para qualquer sintoma de náusea, náusea em grávidas, náusea em qualquer instância, abrir Chong Mai sempre é bom. Sempre é bom por conta do seu trajeto interno. E quanto a acessar o vaso extraordinário, pelo fato de estar em fase terminal de vida e já em fase final, eu realmente... A gente já viu nos livros, alguns livros falam que não deve acessar esse tipo de energia, que vai gastar essência e tal. Enfim, que tipo de energia nós estamos acessando ao abrir um vaso extraordinário? É o ti original, o ti original e o anti, o ti dos pontos fontes, o ti dos vasos extraordinários, é a essência, a forma yang da essência, a forma da essência que se movimenta no corpo. Então, eu não vejo por que não abrir, não usar a parte móvel da essência e distribuir essa parte móvel da essência ao longo dos canais. Então, eu acho que tem que abrir mesmo, tem que acessar mesmo o canal extraordinário. é sempre um resultado muito bom e assim, se tivesse que esse canal extraordinário realmente envelhecesse, desgastasse, já teria desgastado um monte de gente, porque eu uso bastante e acho que você também usa bastante, né Danilo? A gente tem uma linha de acessar o quanto for necessário, o quanto for necessário, para sentar com uma crise de coluna, você pensa logo em abrir do maio, não tem como, o paciente tem um transtorno circulatório, você pensa logo em abixão de maio, o paciente está com a dor lombar, também você pensa em daimaio e por aí vai, né? Então, a gente está acessando o tempo todo o canal extraordinário, eu acho que o nosso assunto aqui vem a calhar sim, utilizar a vaso extraordinário, vai fazer muito bem para os pacientes. Uma outra pergunta, Wagner, direcionada para você, os pacientes fazendo uso de quimioterápicos, você busca, assim, ver dentro da sua prática com a fitoterapia aquelas substâncias que são antagônicas ao processo da quimioterapia? Sim, na fitoterapia a gente tem muito recurso quanto a isso, tá? Quanto a ação de determinadas drogas, né? Quando a gente vai analisar que erva a gente vai utilizar, nós temos disponível na literatura, depois eu posso passar para vocês um livro que eu utilizo para montar as fórmulas e tal, fazer as prescrições, que ele tem esses detalhes, né? Então, assim, inclusive tem ervas que potencializam a ação de algumas drogas e que inibem também, tá? Por exemplo, eu tenho algumas ervas que inibem a ação do omeprazol, que aumenta a ação do omeprazol. A maioria das ervas que nós utilizamos, por exemplo, para mover o sangue, para tonificar o sangue, eles potencializam a ação de anticoagulantes. As ervas tônicas do baço, do ti do baço, elas são hipoglicemiantes, entendeu? É como se você estivesse dando insulina para o cara. Então, a gente tem muito recurso e também muita riqueza de detalhes com a fitoterapia e precisa examinar com mais cuidado só, tá? Mas a gente consegue sim. Basicamente, nós vamos usar ervas purgativas e frias para combater os efeitos de uma quimioterapia. Você vai estar causando, gerando ali um resfriamento e purgando ao mesmo tempo. Lembrando que os dois princípios, tanto resfriar quanto purgar se estimulados em excesso, eles vão afundar o ti do baço. Então, são dois princípios que vão beneficiar os pacientes, mas tem que ter a dose. E esse limiar entre a dose para tratar e a dose para piorar ainda mais o baço, às vezes é muito curtinho, entendeu? Tem que estar muito atento, muito atento, mas funciona muito bem mesmo, muito bem. O que seria mais seguro é ao mesmo tempo que você está tentando ali fazer um antídoto da quimioterapia que está ali agredindo o paciente, você tentar também dar um suporte ao IN, porque vai desgastar muito o IN, aquele calor constante, sempre está dando um suporte ao IN e ficar atento à qualidade do ti do baço, para ele não, para você não se perder, porque às vezes a gente se perde até na dose que a gente dá, o baço ele já está ali administrando aquele calor que está recebendo, que está prejudicando o corpo, aí você dá mais alguma coisa, mais uma informação, mais uma coisa para ele digerir, para ele separar, erva, então tem que dosar muito bem isso, funciona bem, mas às vezes é até difícil de você acertar a mão, então tem que começar bem devagarzinho com doses baixas, bem tranquilo e acompanhar ali quase que dia a dia, praticamente dia a dia o paciente para você não se perder. Beleza, então, meu povo, queria agradecer a presença dos dois e queria pedir também que as considerações finais dos nossos convidados, Virgínia Estrela, Thaís Santa Cruz. Eu queria agradecer também dar um convite, seu e de Wagner, e é sempre bom falar de cuidados paliativos para a gente eliminar alguns tabus sobre os cuidados paliativos, lembrando que cuidados paliativos, a assistência não é apenas para o paciente oncológico, existem diversas outras doenças que são tratadas com equipes de cuidados paliativos, doenças neurológicas, doenças cardíacas, pulmonares, inclusive o câncer não é a primeira doença de incidência a ser cuidada, tratada pelos cuidados paliativos, doenças cardíacas são bem mais comuns, mas o câncer, ele está aí, está cada vez mais aumentando e geralmente os pacientes buscam mais, os médicos encaminham mais para a equipe de cuidados paliativos por se tratar de uma doença difícil de lidar, principalmente quando se pensa nas questões das más notícias, as más notícias sempre vêm para a equipe de cuidados paliativos, muitas vezes o oncologista ele não tem o manejo, não tem a facilidade de ter uma conversa, de ter uma comunicação adequada com o paciente e com a família para informar algo que não seja muito bom para aquele paciente, quando a gente se pensa em um prognóstico ruim, quando o quimioterápico já não está fazendo mais, surtindo mais aquele efeito, quando já passa daquele momento de não identificar a possibilidade de ter uma cura daquela doença e informar que o paciente vai morrer, fica muito mais para a equipe de cuidados paliativos fazer isso e lembrar sempre que cuidados paliativos não é apenas para o paciente em fase final de vida, em fase ativa de morte, é desde o início do diagnóstico e a equipe de cuidados paliativos ela deve acompanhar juntamente com o médico assistente especialista naquela doença daquele paciente e é isso, muito obrigada. Bom, gente, também quero agradecer essa discussão muito rica sobre cuidados paliativos, câncer, acupuntura, algo que a gente lhe dá todos os dias, tanto na clínica quanto no domiciliar do paciente e a gente pensa que todos os dias a gente tem que buscar algo melhor para oferecer para aquele paciente, né? A gente é o veículo, a gente tem um conhecimento, né? E a gente tem que buscar cada dia mais para contribuir e ajudar com a vida daquele, né? Lembrar que o amor daquele paciente é o amor de outra pessoa, né? E a gente precisa cuidar, lembrar também que existe nesse meio da oncologia muitos protocolos, muitos engessamentos sobre as terapêuticas envolvidas e que muitas das vezes as práticas integrativas ficam de fora, né? Então, a gente levantar a bandeira que essas práticas integrativas vão também contribuir para a melhora daquele paciente é importante a gente frisar isso, né? E sem falar desses mitos e verdades, né? Que circulam esse meio, né? Que a gente vive. Então, assim, reforçar que a computura não circula com a câncer, né? Então, a gente tem que ter a segurança, procurar o profissional seguro para estar oferecendo esse serviço, né? Que está se capacitando, está estudando, está se atualizando para a gente realmente ter um respaldo no meio científico, né? E no meio acadêmico para a gente realmente se firmar como profissionais acupunturistas que estão ali para mudar a história, né? E a gente vê isso tão nitidamente acontecendo de forma tímida, né? Mas que eu acho que futuramente isso vai se tornar mais forte, né? Então, eu quero agradecer a Danilo, a Pagna e a Thaís pela oportunidade. E é isso, gente. A gente... A gente... A gente...